Segura, olha. Manda segurar. Tira a mão, não. Manda assim, olha. Aí vai, já tá segurando. Você fechou o seu? Não, não, não. Eu tô pegando a mão. Se ficando, né? Já botaram a mão, né? Já botaram? Já botaram? Eu não sei segurar não, me tremo. Você, meu sonho é você, você é minha, perfeita aos olhos do céu. Você, meu sonho é você, meu sonho é você, meu sonho é você, você é minha, perfeita aos olhos do céu. Você, meu sonho é você, meu sonho é você, você é minha, perfeita aos olhos do céu. E aí Tchau, tchau.